Sou um moleque, sangue bom, pra rezar, errei, não nego Se está estimado, escura, mas eu prego em ser sincero Nem que eu mate, nem que eu vou, apelo, os meus é um privilégio Porque hoje são tão poucos, faz sério quanto disseram Tamo junto, é nóis, tá louco, me fude pra ficar esperto O problema da traição é que ela vem de quem tá perto E quem puxa teu tapete tá debaixo do teu teto Comemora teu sucesso, abasando o tempo certo Só Deus O que inveja nesse mundo tem de monte E oro pelos meus Pelos de verdade com sorriso no semblante Quem não pereceu, nem permaneceu Na vaca magra, a sede, a fome Já morei em barraco que caiu quando choveu Prodoindo contra foi na raça eu fiz meu nome E os manos se perdeu, quem não rodou morreu E culpa do sistema não é desculpa não pra homem Afinal quem sou eu, tantos que se fudeu Se não tem argumento relevante nem responde O meu é que só deu A A A A A A A A A Tchau, tchau